Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, esse é meu novo vídeo para o canal, hoje eu vou fazer um comparativo do Zenfone 5 com o Xiaomi Redmi 2, os dois são modelos intermediários, então, começando pelo design, particularmente eu prefiro o design do Zenfone 5, porque ele é um pouco maior, tem quem gosta e tem quem não gosta, porque ele se encaixa melhor na mão, embaixo aqui os dois tem a porta micro USB, na parte dos lados tem os botões e na parte aqui de trás temos a câmera e os flashes, também o alto-falante do Zenfone aqui embaixo e o Xiaomi aqui na parte da tela, aqui nós temos um empate, a tela dos dois é equivalente, os dois trazem display IPS de reprodução HD, a diferença é que a tela do Zenfone 5, como vocês podem perceber, é de 5 polegadas, é um pouquinho maior que a do Redmi 2 que tem 4.7 polegadas, mas nem por isso a qualidade é melhor ou pior, eu até prefiro um pouco a tela do Redmi 2, mas é gosto pessoal, na parte de conexões, aqui quem ganha o Redmi, pois o Zenfone não tem versão 4G, e o Redmi tem e é habilitado para os padrões brasileiros, na parte do hardware eles estão empatados, e por um lado, aqui nós temos um processador de 64 bits, aqui nós temos um processador da Intel, basicamente o processador da Intel ele é um pouco mais potente e o processador aqui de 64 bits, então ele tem suporte a mais instruções, e na parte do desempenho eles também são quase equivalentes, dá para dizer que o Zenfone é um pouquinho mais forte, nos benchmarks também o Zenfone ganha na maioria dos benchmarks, mas não é nada que vai fazer a diferença no dia a dia. Na parte do software, os dois vêm embarcados com interfaces proprietárias muito bem desenvolvidas, a escolha no caso fica na personalização um pouco mais forte da ZenUI e do Zenfone 5, ou do Zen minimalista e estilo iPhone da MIUI aqui que está presente no Redmi 2. Falando da versão do Android, o Redmi está programado, creio que nas próximas semanas já vai receber o Android 5.1, enquanto o Zenfone já foi atualizado para o Android 5.0, só que creio que não vai receber mais nenhuma atualização, então se você preza por um software mais atualizado, vai do Redmi 2. Na câmera, eu prefiro a câmera do Zenfone 5, na qualidade elas são equivalentes, só que na questão de funções, o Zenfone 5 tem uma câmera Pixel Master aqui, tem uma câmera com muitas, muitas mais funções. Observem aqui. Aqui no Zenfone 5 tem mais, tem 20 modos de filmagem, enquanto Aqui no Redmi, só temos 6. Tá, podem dizer que não importa a quantidade, é melhor a qualidade. Só que tem muitos modos legais aqui no Zenfone 5, coisa que o Redmi não tem. Então a câmera, eu preferi a do Zenfone. Na parte da mídia, o som externo do Redmi é mais alto, não tem o que dizer, E a qualidade deles é equivalente. Na reprodução do vídeo, eles são também equivalentes, e os dois executam arquivos de até Full HD, sem nenhum problema. Na parte do armazenamento, se for comprar a versão de 8GB, o Redmi ganha, pois ele vem com um pouco mais de espaço interno disponível. Mas, porque o Master Zenfone 5 tem versões de 16GB, que também são o dobro de 8GB. Na parte da bateria, o Redmi ganha em disparato. A bateria do Redmi é bem melhor que a do Zenfone, não tem o que dizer nesse quesito. Na parte do que vem na caixa, o Zenfone ganha, pois ele vem com o fone devido, o Redmi não vem com o fone devido. E, por último quesito, a parte do custo-benefício, o Redmi ganha. Sem dúvidas, o preço de lançamento aqui do Zenfone 5 era R$ 600, que seria um preço equivalente de hoje em dia, que é R$ 550,00 o do Redmi 2. Só que, agora, o Zenfone 5 está bem mais caro. Por menos, de R$ 700,00 não se compra nenhum Zenfone 5, pelo menos na loja oficial da Aso. Então, as pontuações. No final desse comparativo, ficou o Zenfone com 4 pontos, o Redmi com 4 pontos. Então, fica para ver o que você quer. Se você prefere o design um pouco mais bonito e maior do Zenfone 5, se você prefere o RAW, também se pode gostar mais do design mais simples e mais compacto do Redmi 2. Se você precisa de 4G, vai de Redmi 2. Se você gosta da ZenUI, vai de Zenfone. Se você quer uma câmera com mais funções, vai de Zenfone também. Ou também se pode baixar o aplicativo de câmera, só que o software de câmera proprietário sempre é um pouco melhor. Se você tem que ter um som alto no smartphone, vai de Redmi. Se você precisa de versões com mais armazenamento, tem o Zenfone 16GB. Ele é um pouco mais caro, só que ele é de 16GB, no caso. Se você precisa de um smartphone que tenha bateria melhor, vai de Redmi 2. Se você, no caso, precisa de um smartphone que já venha com fone de ouvido, vai de Zenfone. E se você tem que economizar, vai de Redmi, pois ele custa R$500 a vista e R$550 a prazo na loja da Mi. Enquanto isso, o Zenfone, ele custa R$700 na versão mais básica, R$750 na versão intermediária e R$800 na versão com 16GB. Já é um preço considerável para se pagar por um intermediário. E então, fica para vocês escolherem, se vocês preferem qual. Eu não me arrependo muito de ter comprado o Zenfone 5, só a parte de bateria, porque o Redmi dura bem mais. Mas também não é nada que tire o brilho do Zenfone. Os dois são ótimos aparelhos. Se ainda resta mais alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like aí e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti